A entrada morta no início da tarde em um matagal, no Alto do Mateus, aqui em João Pessoa. A polícia investiga se o crime tem ligação com o tráfico de drogas. O corpo foi achado seminu e em avançado estado de decomposição. A princípio ela foi morta lá no local, não é uma questão apenas de desova. É um ponto que parece que já era frequentado, inclusive, para consumo de drogas, né? É uma área que fica uma pequena clareira dentro da vegetação, da floresta. E tem esses pertences, bem típico mesmo. Ela está ignorada, porém, uma dica, já que o pessoal estiver assistindo, se tiver alguém desaparecido, no antebraço direito tem uma tatuagem com a inscrição de Romário. A palavra Romário no antebraço direito e é um sinal identificador. No momento que a gente haja vista, aqui não há nenhum documento que identifique a vítima. Acidente na BR-230.